Primeiro é preciso lembrar que cada corpo funciona de uma maneira diferente. O metabolismo muda de uma pessoa para outra. E o metabolismo é a peça-chave para o emagrecimento, doutor? Em parte, sim, sem dúvida. Mais ou menos 5% dos obesos são obesos que se denominam de obesos endógenos, que a causa da obesidade é uma causa interna. E, portanto, não foi a alimentação desregrada ou a inatividade física que o levaram ao quadro de obesidade. Mas, obviamente, existe algum tipo de distúrbio interno. Isso tem que ser detectado e, a partir daí, o tratamento tem que ir efetivamente na origem. E boa parte das vezes é um tratamento farmacológico para tentar compensar algum tipo de distúrbio interno. Agora, para a maioria das pessoas, basta se mexer um pouco mais. Mas tem pessoas que relatam que perdem bastante peso no começo da atividade, continuam com a atividade e o peso estabiliza. Por que não continuam emagrecendo, doutor? A boa notícia é essa. A grande maioria dos obesos são os obesos denominados de exógenos. A causa da obesidade é, efetivamente, relacionada a maus hábitos alimentares e a inatividade física em geral. Ingere-se mais caloria do que se gasta no dia a dia. E, normalmente, essas pessoas acabam tendo um resultado inicial satisfatório, de uma perda discreta de peso. A literatura em relação a isso aponta duas grandes demandas. Em primeiro lugar, existe uma relação direta, diretamente proporcional, no que diz respeito ao tempo semanal de prática de atividade física e a perda efetiva de peso. Quanto mais tempo se pratica o exercício, a perda de peso é maior. Depois de um início de dois a três meses, a intensidade do exercício seja cada vez maior. Quer dizer, começou com uma caminhada, pode começar a correr depois. O ideal é que, à medida em que o condicionamento físico vai melhorando, a intensidade vai aumentando. Mas, para esse aumento de intensidade, é fundamental uma orientação profissional. Porque qualquer aumento equivocado de intensidade pode representar um risco enorme do ponto de vista músculo esquelético. E aí vem uma lesão, a pessoa acaba parando ou tendo que interromper a prática, e aí ganha muito mais peso do que acabou perdendo. Obrigada pelas dicas, doutor. E recomendando aí os espaços públicos para a pessoa praticar atividade física. Obrigada pelas dicas.